Berlim, 90 anos atrás. Em 10 de maio de 1933, estudantes queimam dezenas de milhares de livros bem aqui onde estou, no coração de Berlim. E isso é apenas o começo. A ascensão de Adolf Hitler conduz ao holocausto e à devastação da Europa na Segunda Guerra Mundial. Por que os nazistas queimavam livros? E como a queima de livros levou ao assassinato de milhões de pessoas? Por que o queima de milhões de pessoas? Josef Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, fala sobre queimar o demônio do passado. O que ele quis dizer com isso? Vamos viajar de volta à Alemanha da década de 1920. Na época, Berlim era a terceira maior cidade do mundo e, talvez, a metrópole cultural mais empolgante. A indústria cinematográfica está em pleno auge. Em 1927, o clássico Metrópolis, de Fritz Lang, torna-se um sucesso de bilheteria. Em 1928, a ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht, começa seu triunfo mundial. Em 1929, é publicado o best-seller Nada de Novo no Front, de Erich Maria Remarque, um dos livros alemães de maior sucesso de todos os tempos. A imagem da mulher também está mudando. Na República de Weimar, a primeira democracia alemã, as mulheres podem votar pela primeira vez e escolher seus próprios trabalhos. Algumas delas são extremamente bem-sucedidas na carreira, como Eamangard Coyne, Elsie Laskachula e Vicky Baum, todas autoras em Berlim. As escritoras também participaram de debates da República de Weimar. Elas se envolveram nas discussões sobre as questões da época, falaram sobre a ideia de uma nova sociedade liberal. A jovem democracia de Weimar não era apenas um movimento político. Também vimos pessoas encontrando novas formas de se expressar e experimentando diferentes estilos nas artes, especialmente na literatura. Mas há também o lado negativo. A democracia não é estável. Muitas pessoas se sentem traídas pelo Tratado de Paz após a Primeira Guerra Mundial, que obriga a Alemanha a pagar altas somas em retratações. A quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929, atinge duramente os alemães. Em 1932, o país tem quase 6 milhões de desempregados. Nazistas e comunistas lutam entre si nas ruas de Berlim. A jovem democracia carece de democratas. É assim que Adolf Hitler chega ao poder. Em 30 de janeiro de 1933, Hitler é nomeado chanceler federal. Mas o poder dos nazistas ainda não está consolidado em um primeiro momento. Imediatamente, eles começam a tomar medidas contra os opositores. Agora vamos visitar um lugar muito especial. O Centro de Artes Perseguidas em Zollingen, no oeste da Alemanha. Um museu só para artistas que foram vítimas de terror e violência. Aqui queremos descobrir quais livros foram realmente queimados e o que aconteceu com seus autores. O diretor do museu Jürgen Kahnkotter e a curadora Birte Fritsch nos apresentam os artistas que foram perseguidos pelos nazistas. Aqui no Centro de Artes Perseguidas estão expostos muitos autores que foram proibidos na Alemanha durante o período nazista. Quem eram esses artistas que não eram mais bem-vindos na Alemanha? Todos os artistas que não faziam parte da chamada Volksgemeinschaft. Portanto, qualquer um que não tivesse a mesma opinião que os nazistas. Eles decidiam quem fazia parte e quem não. Absolutamente todos os judeus estavam fora. Todos os comunistas, todos os liberais, todos os social-democratas e todas as pessoas que não concordavam com o pensamento nazista. Ernst Toller, por exemplo, teve que fugir imediatamente. Quando os nazistas chegaram ao poder em janeiro de 1933, ele fugiu de seu apartamento à noite. Os nazistas disseram, temos que encontrá-lo, porque ele é muito contra os nazistas, temos que pegá-lo. Ele era, digamos, um comunista liberal ou um social-democrata de esquerda. Ele era judeu e era inimigo pessoal de Adolf Hitler. Em sua peça teatral, Der Infalcete Wotan, Toller zombou de Hitler e alertou sobre os perigos da direita radical. Porque hoje em Alemanha, todos os cidadãos deve pensar apenas como o líder nazista dictou. Todos os livros não se relacionados com a doctrina nazista, os trabalhos dos pensadores liberais, os escritos de todos os judeus, são desfazados e desfazados. Então, corretamente organizada é a dominação nazista do indivíduo, Este filme, gravado nos Estados Unidos, recria os eventos ocorridos na Alemanha na Primavera Europeia de 1933. Se você quisesse trabalhar como artista, como autor, como artista visual, como músico ou como ator, você tinha que ser membro da Reichskulturkammer. A Câmara de Cultura do Reich controlava toda a vida cultural no Terceiro Reich. Os nazistas decidiam quem estava e quem não estava na Reichskulturkammer. Se você não estivesse, não tinha permissão para trabalhar oficialmente no Reich alemão como artista. O fim de uma cena cultural vibrante de Weimar. Então, você não podia publicar, não podia subir em um palco de teatro, não podia trabalhar em um filme. Não podia expor em um museu ou em uma galeria ou qualquer outra coisa. Essas vitrines exibem obras e textos de autores perseguidos. Em maio de 1933, mais de 200 nomes estavam na lista de proibição nazista. Um ano depois, já eram mais de 3.500 obras. Os nazistas queriam apagar a memória de toda uma geração de escritores alemães. Entre eles, muitas mulheres que estavam apenas começando a conquistar igualdade política e oportunidades profissionais. Qual era a mulher ideal aos olhos dos nazistas? Uma mãe. Mãe de muitos, muitos filhos. E era isso. As mulheres tinham que apoiar os homens. E a ideia do Reich de espalhar crianças alemãs para uma Alemanha cada vez maior. E mulheres como Elsie Lasker-Schüller não se encaixavam? Não, de forma alguma. Elsie Lasker-Schüller é uma poeta judi-alemã, uma figura de destaque do expressionismo e uma personalidade brilhante. Ela se divorciou duas vezes, teve um filho que não era de nenhum dos casamentos. Ela era muito independente, não deixava ninguém lhe dizer o que fazer. Ocupou seu espaço, defendia a liberdade e o empoderamento. E ela também era uma artista queer. Embora não fosse uma pessoa queer, ela desempenhava papéis de gênero. E corajosa. Uma de suas obras soa como profecia. Nossas filhas serão queimadas na fogueira, de acordo com o modelo medieval. A chama consumirá nossas inocentes irmãs judias. Muitas obras foram censuradas e a sua peça Arthur Arônimos e seus pais foi cancelada. Em março de 1933, ela teve que fugir porque foi atacada por membros da SA nas ruas de Berlim. O que aconteceu com Elsie depois disso? Primeiro ela foi para a Suíça, depois viajou um pouco, em seguida foi para a Palestina e em 1945 morreu em Jerusalém. Ant Toller, inimigo pessoal de Hitler, foge para os Estados Unidos. Em 1939, ele está falido e sofre de depressão. Ele sempre tinha uma corda com ele em sua mala. Foi quando ele decidiu que aquela era a sua última chance de ser livre, tomar a decisão de deixar a vida. Seu suicídio foi uma tragédia, mas se encaixa perfeitamente na vida radical e consistente de Ernst Toller. Um dos muitos autores perseguidos que cometem suicídio ou são mortos, assim como Karl von Otsitsky, que morre após ser preso e torturado, ou Erich Mürzen, que é assassinado em um campo de concentração. O que está acontecendo na Alemanha não é segredo. Em 1933, mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos protestam contra Hitler. A propósito, livros de autores americanos também são queimados, incluindo obras de Upton Sinclair e Ernest Hemingway. Assim como os livros da escritora cega e surda Helen Keller. Ela escreve em uma carta aberta aos organizadores da queima de livros. A história não lhes ensinou nada se você acredita que pode matar ideias. Os tiranos já tentaram fazer isso muitas vezes e as ideias ressurgiram com todo o seu poder e os destruíram. Se Helen tivesse nascido na Alemanha, provavelmente teria sido morta. Centenas de milhares de pessoas com deficiência foram exterminadas como parte do programa de higiene racial. Sob esse vidro, há estantes subterrâneas que comportariam cerca de 200 mil livros. Aproximadamente o mesmo número de livros que os nazistas queimaram aqui em 1933. Esse memorial à queima de livros foi criado pelo artista israelense Misha Ulman. Os livros podem ser muito poderosos. Todos os regimes autoritários os temem. E nenhuma história prova isso melhor do que essa. Ray Bradbury escreveu o romance que deu origem a este filme distópico em 1953, inspirado na queima de livros pelos nazistas. O senhor é um especialista no tema queima de livros. Por que os nazistas realmente queimaram livros? Eles poderiam ter simplesmente banido esses livros, talvez? Eles fizeram as duas coisas. Quando a queima de livros ocorreu aqui em Berlim e em muitos outros lugares da Alemanha, as proibições já haviam começado há muito tempo. O expurgo das bibliotecas já havia começado em fevereiro, março de 1933. Aqui em Berlim foi criado um comitê sob a liderança de Wolfgang Hermann, que procurou em catálogos a literatura hostil. O que essa queima significava? Bem, o fogo é tradicionalmente um símbolo que não representa apenas a destruição, mas, de certa forma, também o rejuvenescimento. E os nazistas também trabalharam com esse simbolismo e metáfora linguística. Os nazistas encenaram a queima de livros de 1933 quase como se fossem cerimônias religiosas. Isso é típico deles. Os nazistas encenaram a guerra contra o classemento e materialismo. Para a população e idealista de vida. Os nazistas encenaram a guerra contra o classemento e materialismo. Os nazistas encenaram a guerra contra o classemento e a população. Os ouvintes da rádio alemã podem acompanhar os eventos em Berlim ao vivo. O rádio é uma das ferramentas de propaganda mais importantes dos nazistas. Eles o usam para intimidação, mas também para entretenimento. O objetivo é o controle total sobre as pessoas. Os tipos permitidos de arte e literatura são decididos no chamado Ministério do Reich para esclarecimento popular e propaganda, dirigido por Josef Goebbels, o braço direito de Hitler. Não, isso surgiu da própria iniciativa da União de Estudantes da Alemanha, que após o boicote aos judeus em 1933, elaborou um plano em 2 de abril, dizendo que queria se ligar diretamente a essa ação de boicote aos judeus e montar sua própria campanha, que foi chamada de Ação contra o Espírito não-alemão e começou em 13 de abril com a publicação do cartaz Contra o Espírito não-alemão com 12 teses de caráter profundamente antissemita. O que os alunos pensam sobre isso hoje em dia? Dylan Davis estuda Direito na Universidade Humboldt, em Berlim, bem no local da queima de livros. Eu sabia sobre a queima de livros. Acho que todo mundo que estuda em uma escola de ensino médio alemã sabe muito bem o que aconteceu. Quando comecei a estudar aqui, demorou cerca de duas ou três semanas até que eu realmente percebesse que era aqui que os livros foram queimados, que a literatura e a arte eram queimadas. O começo foi uma experiência meio chocante. Não podemos esquecer que a queima de livros não foi um evento aleatório iniciado por um nazista qualquer. As queimas dos livros foram organizadas por alunos de nossa faculdade de Direito, apoiados por professores dessa faculdade. E essa parte da história não está sendo abordada em nosso prédio. No aniversário de 90 anos da queima de livros, o grupo de Dylan quer mudar isso. Eles trabalham em uma exposição sobre as biografias de pessoas que foram forçadas a abandonar a universidade. Para mim, foi comovente ver as biografias de mulheres, porque elas puderam começar a trabalhar como advogadas na década de 1920. Depois de dez anos, mais ou menos, isso já não era mais possível. Vejo que todos estão muito tocados com o assunto. Você tem uma conexão familiar, talvez antepassados judeus que tiveram que deixar a universidade? Comigo é o contrário. Pelo menos dois dos meus bisavôs eram nazistas ativos ou da SS. E isso me incentivou a lidar com a era nazista e tentar pensar naqueles que foram perseguidos. Que não puderam continuar suas vidas depois, como meus bisavôs fizeram. Portanto, sim, o histórico familiar foi uma motivação para que eu tratasse do assunto. Mas de forma inversa. De Berlim à Colônia. Aqui, os jovens também pesquisam as vítimas do nazismo. Essa é a sede dos Falcões, em Colônia. Os Falcões são uma organização juvenil socialista alemã que existe há mais de 100 anos. Durante o nacionalsocialismo, eles foram proibidos e perseguidos. Em breve, saberemos mais sobre eles e seu projeto para marcar o aniversário da queima de livros. Zeverin Schwarzman tem 20 anos e faz parte de um grupo de projeto que prepara um evento memorial em Colônia. Com esse projeto, queremos lembrar nosso passado e o início de nosso movimento. Mas também a luta contra o fascismo e contra a cultura jovem socialista que foi destruída pelo fascismo. Porque, junto com os judeus, socialistas e comunistas estavam entre os principais alvos dos nazistas. Muitos deles tiveram que fugir, foram presos ou mortos. Você pode falar um pouco do seu projeto? Gostaríamos de fazer uma combinação de leitura de textos de companheiros da época. E, entre a leitura dos textos, cantamos músicas que são importantes para o nosso movimento. Em 1934, mais de 3.500 livros estavam nas listas de proibição. Muitos autores condenados ao ostracismo haviam deixado a Alemanha. Como era a vida cotidiana? As pessoas ainda liam os livros proibidos? Na esfera privada, havia esses livros. É claro que as pessoas ficavam cautelosas quando recebiam visitas. Quem está chegando? Então preferiam deixá-los guardados. Mas, na esfera privada, esses livros continuavam a ser lidos. Mas, nas bibliotecas públicas, essa literatura desapareceu. E os nazistas conseguiram fazer isso impondo que esses livros não fossem mais acessíveis, que não estivessem mais disponíveis para compra nas livrarias. De modo que conseguiram, de fato, condenar grande parte deles ao esquecimento. Os autores afetados, por exemplo, o famoso Alfred Dublin, com seu romance Berlin Alexander Platz, retornou do exílio após 1945, mas nunca mais encontrou adesão. Ou Irmant Koehn, com seu romance de sucesso, das Kunstseidener Mitten, de antes de 1933. Ela viveu na Alemanha, depois de 1945, como uma autora empobrecida e continuou a publicar livros. Mas eles não eram muito requisitados. Então, essas pessoas foram amplamente marginalizadas. O que teria acontecido se a queima de livros não tivesse ocorrido? Se não fosse pelo nazismo, se não fosse pela queima de livros, certamente a diversidade cultural e também o espírito inovador que se desenvolveu na Alemanha na década de 1920 teriam continuado. Se olharmos para os Estados Unidos, para Hollywood, quais atores e diretores estavam ativos lá? Fritz Lang, por exemplo, um imigrante da Alemanha. Ou no campo da ciência, Albert Einstein, que se exilou nos Estados Unidos, e cientistas sociais, como Theodor Adorno, que também foi para os Estados Unidos. Para as universidades e instituições culturais americanas, o fluxo de imigrantes da Alemanha foi um grande benefício. Eles ainda estão colhendo os frutos hoje, e eu diria que ainda não nos recuperamos da perda que isso significou para a Alemanha. E o que tomou seu lugar? A literatura de sangue e solo, a literatura Heimat. E, é claro, o kit nazista. Coisas completamente entediantes e que as pessoas também não liam de fato. Onde se queimam livros, acaba-se queimando pessoas. É isso que está escrito nesta placa. Palavras de Heinrich Heiner, um poeta judeu-alemão do século XIX. É claro que os livros dele também foram queimados pelos nazistas. Em 1933, os nazistas queimaram livros. Em 1938, queimaram sinagogas. E em 1942, com o início do Holocausto, o genocídio organizado dos judeus europeus, pessoas foram queimadas. Pessoas foram queimadas. Os nazistas não inventaram a queima de livros. Na história do cristianismo, livros e pessoas foram queimados. Os golpistas no Chile queimaram livros em 1973. E livros foram queimados nos Estados Unidos em 2022. Se você ouvir falar sobre a queima de livros no Tennessee em 2022, vai ver que houve um pastor que queimou volumes de Harry Potter e Crepúsculo. Ou a discussão sobre banir livros didáticos das bibliotecas escolares da Flórida. O que você acha disso? Eu não colocaria tais ações individuais diretamente em uma tradição de queima de livros. Só no dia 10 de maio de 1933, livros foram queimados, ao mesmo tempo, em 22 lugares na Alemanha. Sobre essas ações que você mencionou, também houve uma recente queima do Alcorão na Suécia por extremistas de direita, o que é extremamente aberto a críticas. Mas são ações individuais, que não têm apoio de nenhuma autoridade ou da polícia. O que poderia acontecer na Alemanha? Se não defendermos nossos valores, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Se radicais intolerantes e antidemocráticos chegarem ao poder, isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na Alemanha. O que cada um de nós pode fazer para evitar isso? Ficar alerta, agir e se pronunciar, ter coragem de dizer alguma coisa. Diga algo... A CIDADE NO BRASIL